Música O barona sua Libera Abis Abis Paxa vengue Poimar Nabilina Prada Svetos Abis Abis Paxa vengue Poimar Nabilina Prada Svetos Devla Te dine Música 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 Pra dar setos na Deus feste de ver Sobaro na sua libera Amigis, Paxabengue, Poimar na Birinaz Pra dar setos na Bizis, Paxabengue, Poimar na Birinaz Pra dar setos na Deus feste de ver Amigis, Paxabengue, Poimar na Birinaz Pra dar setos na Bizis, Paxabengue, Poimar na Birinaz Pra dar setos na Bizis, Paxabengue, Poimar na Birinaz Amém, gente, vossa bem-vê, o imã na bilhina pra dar sve tos. Aleluia.